Domingo, 5 de junho, seja solidário! Os voluntários do Ion Mitzvah estarão nas ruas para a Campanha do Agasalho. Nossos caminhões passarão nos bairros Auxiliadora, Bela Vista, Bonfim, Cidade Baixa, Independência, Petrópolis, Menino Deus, Monte Serrá, Rio Branco, Santa Cecília e Santana. Campanha do Agasalho Ion Mitzvah. Domingo, 5 de junho, vamos juntos esquentar esse inverno.